A ferida viva na vida Cantei que o mundo é uma alma Seu rosto fundo As minhas vergonhas e filhas Colas e cinza do pate E casado de show Das grongas, das poucas Noite, com o dinheiro Sem desenhos, com o de regra Com perfume que responde a carne e a carne Eu contava a alma de um país perdido Que não protesta e fecha da sua própria jujeza E eles são todas as flores da sua padrisa Maqueadas pelas máquinas que transformam as atrizes Pelas mãos e milagres do artista capital Eu caço a estampada por medo Contra a língua da paz E esse mapa brasileiro que meu rosto nasce Olha só! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.